olá pessoal canal Poca Limeira no sítio é maravilha estamos aqui bem no fundo longe viemos a pé um pedaço da terra aqui para plantar feijão milho e tomate vamos embora pessoal quando a pessoa planta é uma maravilha da terra vem de tudo é uma riqueza e do céu vem a água é a maior riqueza do mundo já viram aquela música lá pessoal não troco seu despertador pelo cantado galo não troco seu carro bonito pelo meu cavalo não troco seu apoluito pelo pó da estrada aqui não tem trânsito só tem boiada nosso céu é lindo a noite em luarada é uma maravilha né aqui o nosso alimento é a gente quem faz plantando plantamos tudo de um pouco um pouco mais se quiser fazer bonito aí que a gente gosta moda de viola uma boa prosa em volta da fogueira então a gente gosta e aí pessoal essa música escreveu parada dura zé neto e é zé neto e cristiano né é uma maravilha no sítio é tudo de bom obrigado tchau